Não soube o que me aconteceu na casa da dona Jurontina? Não. Ah, levei uma cacetada na cara que até hoje tá me doendo. Mas quem deu a cacetada? O marido da dona Jurontina, né? Ele chegou, não entendeu a coisa e eu apanhei, né? Mas conta, Jacinto, como foi isso? A dona Jurontina, ela me chamou pra pintar a parede da casa, né? Eu quero um serviço bem feito, viu, Jacinto? Uma pintura caprichada. Ah, mas tem uma coisa assim, olha lá, dona Jurontina, tem uma carça pendurada na parede. Ora, Jacinto, pinte a parede assim mesmo. Olha meu marido aí. O que foi, Jacinto? Ô, breminha, eu tô dizendo pra sua patroa que ela tem que tirar a carça, né? Ou tira a carça ou então não faça o serviço. O que é? O que foi, Jacinto? Eu tava ali de olho na sua pessoa, né? E pensei em perguntar uma coisa pra senhora. Ué, pergunta? A senhora não quer me chamar de marido? Como? É, a gente conversa, né? Há certa situação, nós vamos no cartório, nós assinamos as escrituras, né? E depois nós começamos. E por que esse interesse em mim? É que me disseram que a senhora é boa de forno, né? E de fogão. E a senhora sabe, eu apreciei bem uma bistequinha bem preparada, né? Ah, Jacinto, eu apenas sei preparar alguns pratos. Não é fácil cozinhar, não? Porque o que é? A gente vai mandando uns pimentão na panela, né? E o que der tá muito bom. Olha, se a gente casar, eu forneço a comida pra semana inteira, né? É mesmo? É. Você então organizou o cardápio da semana toda? Já tá tudo pensado, né? Olha, na segunda-feira, eu entro com a mandioca, né? Dá um pouco de trabalho, porque às vezes a mandioca custa amolecer, né? A gente vai com carma, né? E na terça-feira? Bom, na terça a gente pode comer virado, né? Eu nunca fiz esse prato. Ah, mas vai fazer agora, né? No virado entra a linguiça, dois ovos e um torresminho de lambuja, né? E na quarta-feira? Bom, na quarta vai uma língua. A senhora gosta de língua? Detesto. Ah, então pode ser uma verdura, né? A senhora não gosta de verdura? Mais ou menos. Ah, vai gostar, viu? Bom, na quinta-feira pode ser um cuscuz. A senhora já comeu cuscuz? Não. Nunca comeu cuscuz? A senhora não sabe o que tá perdendo, viu? Bom, depois na sexta a senhora prepara uma rabada, né? Na sexta? Não, na caçarola. Caçarola grande, eu sei que a senhora tem, né? Eu nunca cozinhei em caçarola. É fácil. É só ir mexendo, mexendo e segurando no cabo, né? Jacinto, eu nunca fiz rabada. Ah, como é que não? Todo mundo fala que a senhora em rabada é muito boa. Olha, Jacinto, se for pra eu me casar e passar a semana no fogão, eu desisto. Eu só vou me casar com um homem que possa dividir o trabalho comigo. Você sabe cozinhar? Mas eu aprendo. Pode estar certo aqui com o tempo, eu vou ver se eu cozinho. O circo danado me fez passar uma vergonha, viu? É mesmo? Ah, nesse circo tem um anãozinho pititico que todo mundo queria conhecer o anão pessoalmente, né? Um dia eu tô lá no camarim do circo pronto pra tomar um banho e chegou uma senhora, né? Uma veinha milpe, muito milpe mesmo. Ela entrou e já foi falando, né? Ah, eu quero conhecer o anãozinho. Onde é que ele está? Ah, tá aqui. Epa. Mas que nariz comprido que ele tem. Madame, o anãozinho tá viajando. A senhora quer fazer o favor de largar meu passarinho, dona? O que que tá havendo ali, hein? Ah, o Zé Catomé caiu na lagoa e ia morrendo afogado, viu? Não. É, e o senhor Manuel chegou, pulou na água, puxou o Zé Tomé pra fora. É. Mas o que é que o senhor Mané tá fazendo agora? Ele tá beijando o Zé? Não, não, Jacinto. Porque não é beijo, não. Ele tá fazendo respiração boca a boca, que é pra retirar toda a água que o Zé engoliu. Ah, mas não tá saindo água demais de lá, não. Olha só, cada chupada que o senhor Mané dá, vem mais de um bar de água. Olha lá. Oi, Jacinto, sabe o que é verdade? E eu tô achando que o Zé não engoliu tanta água assim, não. Olha, tem alguma coisa errada nisso, viu? Eu vou lá. Pera aí. Ô, senhor Mané, o senhor não tá vendo que a bunda do Zé ainda tá dentro d'água? Desse jeito o senhor vai esvaziar a lagoa. Olha, nós tem que achar a zona dessa cidade com seu que custar. Calma, calma, Jacinto. Ah, a gente não conhece ninguém, nem a cidade. Fica chato perguntar pra qualquer um. Ah, mas nós tem que encontrar. Olha lá quem vem descer na ladeira. Mas Jacinto, Jacinto, é um padre. E eu vou perguntar pra ele, né? Não seja doido, Jacinto. Não, mas eu não vou vender. Deixa pra mim. Ô, seu padre. Pois não. Por favor. Onde é que fica a igreja? A igreja, meu filho, fica ali naquela praça. Puta merda, em frente da zona? Não. Não. A zona fica pra lá. Ah, obrigado. Sabe que em Jurumim foi inaugurado um jardim zoológico? É mesmo, Jacinto. E tem muitos animais? Ah, tem. O povo colaborou e arranjou muitos bichos, né? Principalmente a mulherada, né? As mulheres também? É, foi até bonito, porque as mulheres fizeram um desfile nas ruas, né? Carregando os bichos. Uma levava onça, outras levava macaco, outras levava tatu, pato, galinha. E você? Bom, eu ofereci um tucano, né? Tucano? É. É bacana. É uma bela árvore, assim. E você também tomou parte no desfile das mulheres? Ah, tomei. Elas iam levando os bichos na frente e eu atrás com o tucano, né?